Bom, nós estamos aqui na casa do doutor Williams, onde está acontecendo uma homenagem a Antônio Claré, presidente da Infraero, e eu já encontro aqui o Milton Luiz de Melo Santos e o Brigadeiro Aprígio aqui, que é um prazer revê-los. Prazer é todo nosso estar nessa noite maravilhosa e homenagear uma pessoa tão importante como é o Claré que tem feito um belíssimo trabalho, né? A gente tem aí os dados de crescimento da Infraero, que com um saldo deficitário de mais de 100 milhões, você que é economista, né Milton, ele conseguiu colocar no azul uma empresa que tem aí um importante papel na infraestrutura aeroportuária do nosso país. E é uma dificuldade muito grande, porque vocês sabem que a Infraero passou por uma reestruturação, onde no final dessa reestruturação ela ficou com custos elevados, porque ficou com a estrutura e perdeu uma boa parte da sua receita, né? Então ele está fazendo um trabalho que é, olha, digno realmente de muito elogio. O que você tem a falar sobre isso, comandante Aprígio? Prazer revê-lo. Prazer também, muito, muito, muito especial reencontrá-los, mas lembrar que a Infraero é uma das filhas diletas da Força Aérea e que hoje está em muito boas mãos, sendo conduzida com muita competência, com muito objetivo, com muita capacidade de desenvolvimento. Só elogios e a noite certamente será maravilhosa. Milton, prazer falar com você. Comandante Aprígio, obrigado. Milton Luiz de Melo Santos. Com prazer enorme. Comandante Aprígio. E nós vamos aí, vamos achar o claré aí pra dar os parabéns a ele também. Sem dúvida, vamos estar juntos. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigado também. Felicidade. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.